Quanto é importante treinar dentro desse horário de jogo, já para vocês estarem bem ofentados com essas partidas às 11 da manhã, o que vai estar quente pra caramba no sábado? Sim, sim, eu estava, a gente está terminando esse horário justamente para a gente poder ir se acostumando, apesar de já ter jogado já, mas é muito bom treinar nesse horário porque a gente acaba se acostumando com o que vai ter no jogo, num horário que o sol fica muito quente, Ribeirão nesse momento está muito quente, acho que antes da gente viajar para a Triciúma, eu cheguei aqui de moletom, que estava um pouco frio, na volta da viagem já estava calor, mas a gente que é jogador, a gente tem que se acostumar com o tempo, eu creio que a gente vai fazer um bom jogo no sábado. Pará, boa tarde, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da semana de vocês de trabalho, com base nos últimos dois resultados, Operário e Criciúma, como foram as adaptações de trabalho, a gestão de trabalho pensando nesses dois resultados, e também pós-cobrança da diretoria, também por resultados, o Léo falou para a gente que entende que existe uma condição de acesso, então como é que foi essa semana de trabalho nesses dois aspectos, pós-resultados e essa cobrança aí da direção? Não, a semana tem sido aproveitosa para a gente, a gente está trabalhando forte, como a gente sempre faz, a gente ganhou os dois jogos aqui, um jogo dedicado ao Operário, a gente estava ganhando até os 49, mas infelizmente a gente levou um empate, foi um empate para nós, né, com um gosto de derrota, pelo estar na frente do placar, né, e levar um gol acabando acho que uns 10 segundos, assim, para poder acabar, foi um baque muito grande, né, vamos supor, para o jogo contra Criciúma, a gente sabe que a gente não fez um bom jogo, mas é, se reflete, né, a gente está trabalhando bem nessa semana, né, para a gente poder chegar no jogo contra a ponte preta, a gente sabe que é um jogo muito importante, um jogo que é uma briga direta ali, um jogo de seis pontos para a gente, dependendo da rodada, se a gente, se a gente não, eu creio que a gente vai ganhar, né, a gente vai trazer esses três pontos para a gente, dependendo da rodada aí com os adversários profissionais, a gente entra no G4 de novo, a gente está na briga ali, a gente está apenas só, dois pontos do G4, cada um, é, a gente teve ali uma conversa com a diretoria, né, uma conversa proveitosa, cada um, é, trouxe para si, é, um objetivo, né, a gente tem o nosso, o nosso objetivo que é, que é, que é o acesso, a gente sonha com isso, né, é, agora é, temos um jogo importantíssimo na, no sábado, para a gente, é, somar e preparar o campeonato. Para você mesmo, que aconteceu aí, o Botafogo não fez um bom jogo contra o Criciúma, também disse que teve uma conversa com a diretoria do Botafogo, e qual foi o motivo principal dessa conversa, o que o Botafogo precisa fazer de diferente para esse jogo contra a ponte preta? Não, acho que, nós jogadores sabemos que a gente fez um, um jogo, um pouco apático, né, da nossa parte do jogo contra o Criciúma, mas, é levar para, trabalhar, trabalhar e levar para frente, né, a gente, já tem um jogo importantíssimo contra a ponte preta, a gente vai procurar dar o nosso melhor, é, esquecer o jogo passado, e, procurar, é, dar sempre o nosso melhor dentro de campo, dar, acreditar, é, que a gente vai conseguir o nosso objetivo, é, colocar a intensidade dentro do jogo, é, e, colocar também a parte técnica, né, que a gente colocando vontade, colocando raça, a parte técnica, ela vai prevalecer dentro de campo. Então, vou parar, é, o, uma das coisas que mais tem, é, sido falado, e citado, que tinha sido dificuldade do time do Botafogo, é a parte ofensiva, é, foram apenas seis gols, nos vamos e jogos, sob o comando do Emerson Maria, é, na sua visão, o que está faltando para o Botafogo ser mais agressivo, para o Botafogo ser mais imponente, e chegar é, 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 com mais força ao gol adversário. Na verdade, a gente está, está chegando, né, no último terço, a gente está, está fazendo boas jogadas, apesar do jogo, é, um jogo ruim nosso, né, contra o Criciúma, a gente teve boa chance de gol, né, teve uma chance de gol com o Júlio César, e outra chance de gol, né, aí a história poderia ser outra. Mas a gente está chegando no, no ataque, está tendo um aproveitamento bom, mas, infelizmente, às vezes a bola não entra, né, mas, é, a gente vai conseguir reverter esse, essa questão do, do gol, é, é, trabalhando, né, a gente teve uma semana muito boa de trabalho, a gente trabalhou em questão defensiva, questão ofensiva, e eu creio que a gente vai botar tudo isso, é, né, dentro de campo, para a gente sair com a vitória. Para hoje, a gente está acompanhando aí na classificação, é, o Gragantino já se desviando completamente, né, o segundo colocado também, o terceiro seguindo ali esse caminho, e a quarta vaga muito ali nessa abrida, né, dos 35, 36 pontos, é, várias equipes ali, bem emboladas nessa equipação, o Botafogo no meio do Sudú, então, é, e aí tem cinco jogos agora, né, em 12 dias, é, como que vocês estão olhando para essa maratona de jogos e para essa classificação? Vocês enxergam que é um momento de definição, é um momento de, de, de entrar de vez aí nessa briga, como que vocês estão conversando sobre isso? É, a gente tem cinco jogos importantíssimos, acho que, desses cinco jogos aí, a gente, é, é, vai ter uma cara do que vai ser o Botafogo, né, se vai brigar para, 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 para o acesso ou brigar apenas pela permanência, né, mas a gente acredita que, no acesso, não, é, no acesso, é, a gente sabe das dificuldades dos jogos, a gente, teoricamente, não vai ter tempo para, para treinar, que vai ser um jogo atrás do outro, mas a gente vai, com convicção que vamos fazer um ótimo jogo, vamos, vamos conseguir os resultados pontuando, para a gente sempre, é, buscar o nosso objetivo, que é o, o acesso, acho que, o Bragantino, acho que é uma equipe que, que vem jogando, né, desde, do Paulistão, né, que é o Red Bull, na verdade, né, e eles estão, uma equipe muito entrosada, eu creio que, acho que uma vaga ali para eles, né, eu acho que, já é, já é, já é, já é meio do que certo, né, mas, a gente vai, sempre buscar, né, a gente vai buscar o, o acesso, se possível, o título, né, tem que acreditar que, que vai, que vai dar certo, se a gente não conseguir o título, tranquilo, mas a gente, é, conseguindo acesso, colocando o Botafogo na C&A, é, seria uma coisa muito importante para a gente, não só para o Botafogo, né, mas para a nossa carreira no, 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 no individual também. O Pará me lembrou muito bem, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, o Botafogo venceu, mas você deixou o campo chorando, hoje, você é um dos jogadores mais aplaudidos pelo torcedor botafoguense, e muitos jogadores estão sendo questionados pelo torcedor, o que você pode falar para o torcedor botafoguense, reflete a essa situação que você viveu, e hoje você vive um bom momento no Trimor? É, como sempre digo, né, fico feliz por esse momento, né, infelizmente a gente manteve um dos dois resultados aí, que era a vitória que a gente queria, né, primeiro jogo, teve um momento difícil ali, mas até mesmo no jogo, né, a torcida depois começou a incentivar, né, a torcida é o nosso péssimo segundo jogador, né, é o que nos incentiva, é, eu queria ver que a torcida do Botafogo viesse, comparecer, é, encher mesmo o estádio, nos incentivando, porque, é, eles são muito importantes para a gente, né, assim como é importante para mim, é importante para os outros jogadores também, né, eu acho que na questão de, de dar a volta por cima, né, tem muitos jogadores de qualidade, né, é, pode estar sendo questionado, mas, é, quando você é questionado é porque você pode dar o, sempre o alvo a mães, né, assim como eu, no meu grupo, a gente sempre vai procurar dar o nosso melhor pro Botafogo, pro, 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 pro grupo em geral, né, é, agora é, focar no jogo de sábado, focar apenas no, na Ponte Preta, que eu creio que vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.